Ô Eiko, eu vou só fazer um negócio aqui, cara, mas vai conhecendo a cidade aí, viu? Só não faz merda, cara, que se você fizer merda, eles arrancam você daqui. O meu amigo vai... Nós vamos trocar de roupa, eu acho. Ai, mostra a cidade pra ele aí, cara, ele acabou de chegar. Mostra sim, a gente tava conversando, eu só acho que a gente vai trocar de roupa, porque veio duas meninas falar com a gente aí. É, elas queriam... E elas não estavam muito felizes. É? É, pô, elas falaram que... Sendo que eu desmaiei, que eu tava com diarreia e com vômito. Falei, ela tava brava, pô. Diarreia e vômito, isso aí é um forte sinal de quê, doutora? Vamos ver se a senhora tá antenada. Eu comi uma coxinha estragada. Virose, infecção alimentar. Doutora, um dia eu tava em Balneário Camboriú, eu comi um peixe cru, mas me deu uma infecção alimentar que eu fui parar lá no hospital de navegante. E aí eu chorava e o médico pedia a minha pressão. O hospitalzinho mesmo, eu quase morri, doutora. Nossa senhora, vamos lá então? É, depois é o nosso encosto, hein, cara? Tô com o teu telefone aqui. Um abraço. Você vai entrar em serviço agora, tá, seu Paulo? Tá, tá. A senhora é muito educada, viu? Obrigada. O meu sonho é ter uma mulher dessa ao meu lado. Para, olha aí a chatirinha. Tô trabalhando aqui agora, cara. Pois então, Calha. Eu até vim aqui olhar isso, Calha, porque eu tô impressionado com uma coisa dessa. Você vai ter que bater o ponto aqui, ó, no computador. Entrou em serviço. Agora você entra novamente. Pronto, pronto. Isso é um castigo? Tô em serviço. E agora? Agora o Paulo é oficialmente o médico do complexo. É, agora você vai me acompanhar que eu vou te explicar como funciona, fechou? Tá. Aí depois eu deixo você fazer sozinho. Eu vou fazer tudo certinho, viu? Essa vida do crime só tem... Essa vida do crime só tem paolo no cu. Essa vida do crime só tem paolo no cu. De cabelo verde, de cabelo verde. Por isso que eu vou entrar pro hospital. E o travilho no trabalho, doutora. Tá me chamando de paolo no cu. Com licença, eu ainda te conheço, cara. Eu ainda te conheço. Com licença, qual licença, que é o médico. Que é outro de cabelo verde? Com licença, que é o médico. Que gritaria essa aqui dentro do hospital. Meu parceiro, o besouro, tá machucado, mano. Faz o atendimento lá. Ó, chegou o chamado aqui do Robert Elliot. Robert Elliot. Aceita. Você vai ter que entrar na rádio 112, tá? Isso, esses cabelinhos verdes, esses egocêntricos aí. Vamos lá. Entra na rádio 112. Doutor, doutor, doutor. Eu não desrespeito ninguém do hospital, mas o senhor tá desrespeitando a minha pessoa. Mas era que o Teide tinha me chamado? Cara, é o seguinte... Tem outra pessoa de cabelo verde aqui, meu senhor? O seu viciado, você se entorpece... Viciado por quê, cara? Você se entorpece na beira daquela represa com aquelas drogas, meia boca, e depois vem aqui pedir ajuda pra aplicar morfina no teu corpo, porque você tá se remoendo de dor. Fala que não me conhece, tá chamando a minha favela de represa e falou que é minha, né? Com licença. Mais tarde eu vou passar mais. O nome represa eu não esqueço, né? Daqui 15 minutos eu tô lá, você vai ver só. Vamos lá, doutor. Lá onde tu não vai não, nunca mais. Acabou, cara. Acabou. Só com esse médico forgado. Ah, filha da puta. Desculpa, viu, doutor? É... Do passado isso daí. Fala, pessoal. Boa noite. Primeiramente, um agradecimento total por estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa dos paramédicos e socorristas. Espero estar somando sempre e conto com a alegria de todos e que a saúde esteja com todos. Viva a vida. Uh-rá! Vamos lá que eu vou fazer tudo direitinho. Pode ir, a gente tá na forma. Não pode. Vamos lá que eu vou te mostrar que eu vou fazer certinho pra depois eu poder trabalhar solo e mostrar o meu serviço. Sim, sim. Vou fazer tudo certinho depois. Vambora, doutor! Eu vou salvar a vida desse rapaz! Você vai ver agora, doutor. Eu tirei a carteira... Essa aqui é a carteira B? A carteira B é um pouco marcada com a C, doutora? Pessoal, já tô indo no atendimento desse cidadão. Só pode ficar tranquilo. Vai nascer. Que se é ele? Tá, que se é ele? Tô chegando. Vambora que eu vou salvar a vida desse. Eu vou salvar a vida. Vamos nessa, doutor. Vamos nessa, doutor. Ok, doutor. Com licença, com licença. Com licença, com licença. Com licença. É, doutor. Que isso, doutor? Ficando agressividade. Doutor, aqui é o seguinte. Primeiro eu preciso saber o que tá acontecendo com ele? Isso. Primeiro eu preciso verificar o que aconteceu. Olha, eu tô sentindo os batimentos dele, tá normal, os batimentos estão normais, mas isso daqui... Como tem uma pessoa aqui, aí você pode perguntar pra ele o que aconteceu. Ah, tá. Ele é estagiário. Eu sou estagiário, ô mula. Você não sabe o que é estágio ainda, porque você é desempregado, fica pegando dinheiro do governo. O que é que eu faço aqui, doutora? Desculpa, tá, doutora? Mas a gente tem que pegar o desses pessoal que tá trabalhando. Pessoal que sai igual de Le Rouanet, fica se inscrevendo, fingindo... Ah, você passa de artista. Você sabe o que aconteceu com ele, moço? Não, é quase isso. É quase isso? É. Ah, que eu já sei. Desculpa, desculpa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá bem, tá bem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Oi, doutor. Tá bem, rapaz? Aí, ó. Que eu acho que eu errei, doutora. Eu devia ter perguntado o que aconteceu antes de tentar fazer o reanimamento. Ó, se tem uma pessoa no local, você pergunta o que aconteceu pra pessoa. Aham. Porque vai facilitar o seu diagnóstico. Se não tem, aí você vai analisar os experimentos e o que aconteceu. Pra você estar realizando os primeiros socorros. Ah, beleza. Doutora, novo chamado aí. Vamos lá, vamos lá, doutora. Vamos lá, doutora. Vamos lá, vamos lá. Gostou dessa primeira experiência? Gostei, eu acho que é algo que eu precisava sentir nessa cidade. Opa. Olha quem aí, ó. O que aconteceu aí, Eiko? Deram uma surra nele. Eu não pude fazer nada. Mas o que foi que rolou? Tem que me falar pra eu dar o diagnóstico aqui. Eu acho que ele quebrou uma perna, um braço. E eu acho que ele fraturou com uma costela. Peraí, peraí. Pra gente ter o diagnóstico, a gente precisa saber o real motivo da caída dele. Conte os fatos desde o início. Eu e meu amigo estavam dando uma volta num carro. Daí, sem querer, ele bateu o carro no outro carro. Ele voou. Daí ele acabou caindo, voando alguns metros. Quebrando o braço, perna, fio de costela. Ele tá mal. Não sei se não deu traumatismo crâniano nele. Aí, doutor. Doutora, ó. Eu tô sentindo aqui uma espinha coxiando. E o braço direito e a coxa esquerda fraturado, viu? Certo, qual procedimento que você vai realizar agora? Eu acho que vai ter que colocar um gesso nesse paciente aqui. Ele tá desacordado, cortado. Tá inserindo gesso no garoto. Vai dar de gesso, pensará. Vem comigo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que é, doutor? O gesso, geralmente, a gente coloca no hospital, mas tudo bem. Ah, isso aqui é um gesso e parece ser mais uma balaclava pra roubar. Não, não, esse não é o gesso, não. Estabelecimento de madrugada. Ô, gostei do sapato. Tô até mais chique agora. Ficou legal aí, cara. Isso aqui é a nova promoção do hospital. Ganho tratamento e um kit de roupa nova da campanha. Ah, mas assim eu tô mais chique que antes? Senhores, me acompanham pro hospital lá. Vamos lá, vou levar os senhores no hospital. Vamos lá, Eiko. Aí, agora, doutor... Agora, doutor, agora a doutora sai. Diz que a doutora sai, aí eu vou entrar em trabalho, pô. Você tem me? Porque a doutora aqui, se ela vem eu fazer, não quer. Ela vai jogar eu fora. E aí, tô aprovado? Tá aprovado. Melhor médico da cidade. Você pode começar os seus atendimentos. Tá, agora eu posso caminhar com meus próprios peços? Obrigadão, doutor. Sim, só uma coisa. Me dá o seu número, se você tiver alguma dúvida, você pode me ligar e perguntar. Um, dois, nove, três, nove, cinco. Doutora, deixa eu te falar. Depois que a gente sair desse ambiente aqui, será que a gente não pode estar tomando um sorvete? Duas bolas? Cobertura de caramelo? Claro, a gente pode tomar assim. Casquinha e tal. Meu Deus. Pode tomar assim, depois a gente toma um sorvetinho. Dá uma sugada aqui na minha... Vamos lá, gente. É o primeiro. É o primeiro. Eita, rapaz. Que situação, hein? Então, doutor. Ah, praticamente aqui, ela perdeu o controle porque ela tava no celular, né? Pita, a mulher tá desmaiada e você ainda sustenta o seu vício, o seu... E fiz o teu chamado pra te ajudar, pra ajudar ela aí. É que não pode soltar, não posso soltar, não posso soltar o vício. Deixa eu ver a situação. Então, o que aconteceu, Doutor? Ela bateu com o carro na árvore aqui, tava no celular, entendeu? Acabou sofrendo um acidente. Isso aqui é preciso botar um gesso e uma roupa de queimadura, pelo que eu tô analisando. Deixa eu poder tá olhando a mais alguma coisa. Cara, o sistema imunológico dessa paciente tá muito fraco, amigão. Como assim muito fraco, Doutor? Muito fraco, tá? Eu já inseri aí a roupa de queimadura. O que você vai ter que fazer, se ela conseguir sobreviver a partir daqui, levar ela imediatamente no hospital. Já que você tá com seu próprio carro. Você consegue levar ela, Doutor? Você não tá com seu próprio carro? Tô. Ah, então aqui é ambulância, aqui não é Uber não, viu? Babaca. Não, mas ela tá machucada, Doutor. Independente, cara. Só o seguinte, já que tu vai deixar levar, vamos colocar ela pra mim, então? Como é fácil? Como que é? Vamos colocar ela no carro pra mim, então? Eu vou reanimar a garota, vou reanimar a garota. Isso. Vou colocar o nome do senhor, Doutor. QR do Tony aqui, já peguei o Tony aqui, gente. O Tony tá comigo, tá? Positivo. Valeu, gente, um abraço, rapaz. Vai com o Tony, vai com o Tony. Vamos embora. Nossa senhora, quase que eu caio dentro da água, rapaz. Ah, é a polícia que tá ferida? Boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite. Qual que é a situação do sujeito? Ele bateu de moto, ele caiu aí, a gente trouxe ele pra cá. É... 3 mil. Qual que você passou a parte, meu querido? 1.208. Vamos mandar ele direto do balcão, que não é a primeira vez que ele tá fazendo senão. Tá bom, meu querido. Tá certo. Obrigado. Pagou? Pagou, tá pegado. Pagou, tá levantado. Tá tudo bem, cidadão? Deixa eu entrar o Ramon aqui. Tá com sangramento, viu, cara? Tá? O que aconteceu aí? Pra saber aí, pessoal, depois que eu levanto o paciente, eu não tenho medo muito as coisas pra ficar explicando, não. Se tá vivo, tá bem. É acreditado. Se quase morreu e levantou, é porque tá bem. O resto, aplica Dramin, toma remédio aí, um Norflex, pau da marca e viva a saúde, tá? Com licença aí, gente. Emprego de... Boa tarde, boa noite. Paula, você está na escuta? Tô na escuta, acabei de levantar o pessoal aqui. O pessoal tá bem? Vai lá. Não fica muito quieto, não. A gente acha que você morreu, tá? TKS, Paulo. Tô quer mais um aqui. Vou levantar mais um aqui, doutora. Com tudo, Paulo. Vai que sua. Opa, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fala, rapaz. Você tá maluco, cara? Meu Deus do céu, cara. Quer um tratamento aí? Quero, amigo. Cinco mil. Mil duzentos e oito. Eu tô com medo, amigo. O paciente dele na mão aqui, tem HP com o paciente. Não, não, não! Você matou o cara, cara? Eu vou chamar a polícia, cara. Não, foi você. Vou chamar a polícia, peraí. Foi você, cara. Eu vou chamar a polícia. Você matou o cara aqui agora, cara? Você acha certo fazer isso? Peraí, que eu vou fazer... Vou aplicar o tratamento no rapaz aqui. Isso que você fez não é certo não, viu? Isso que você fez não é certo não, viu, garoto? Você acha isso bonito, cara? Você tá muito enganado, garoto. Vamos lá. Acabou de rolar o tiroteio aqui, viu, sua polícia? Tá tudo bem, cara? Tá tudo bem? Fica quieto, viu? Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Opa, doutor. Consegue me dar um remedinho com muita dor de cabeça, doutor? Opa, sua polícia, tudo bem? Opa, tudo bem, e você? Acabou de rolar um tiroteio aqui, mataram o coitado. Quase mataram o coitado, né? Acho que a sorte do sujeito é passar a encontrar alguém responsável pela medicina como eu. Se não, já tava evaporado e já tinha subido pro céu ou descido pro inferno. Ainda bem que você tava aí, hein? Isso. Vamos querer tratamento, gente? Vou, vou, vou querer tratamento. Vamos lá, vamos lá que o tratamento é de graça. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, então? Tudo jóia, tudo certo. Tratamento fixo. Três mil tratamento de cada um. Que isso, cara? Tá maluco, três mil tratamento de cada um. Que isso, cara? Eu não te delatei pra polícia, cara. Eu não te delatei pra... Transfere, transfere três mil cada um. Vai, eu tô com arma aqui. Eu não tenho, eu não tenho. Eu tô sem celular, eu não tô sem celular. Tá, levanta a mão aí que eu vou te revistar. Não, não precisa revistar não, pô. Levanta a mão aí, cara. Não, não, não. Cara, você vai me pagar três mil, cara. Eu não tenho três mil. Eu também. Você não tá falando com quem é que você tá... Alá, você vai deixar ele roubar meu carro? Deixa eu analisar agora, cara. Isso aqui tá com cara de queimadura. Aí. Ai, o que aconteceu comigo agora, mano? Que roupa é essa, cara? Cara, transfere logo o dinheiro. Para de ser chato, meu amor. Mano, eu não tenho. Não vai saber se cagar, então vai se vira pra cá. Vai, amigo. Então, vai. Deixa eu roubar aquele carro ali, vai. Toma. Ai! Você conhece pelo que é grande. Isso, morre aí. Morre aí, trouxa. Vai. QSL Larissa Castile já está no atendimento de Paulo Plini, ok? Ok. QSL do QTA do DST. DST é foda. Nossa, gente. O que aconteceu aí, pessoal? Pelo amor de Deus, eu tive até que sair do meu trabalho para saber o que está acontecendo. Tamburão não, amburão, filho. Quem que morreu, gente? Isso é Black Belt, famosa como pitbull de raça. Mentira. Sim, ela mesmo. E, doutor, quer tentar fazer uma reanimação nela aí, não? Opa. O que é isso? Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. O que é isso, doutor? Se ela levantar, eu rajo. Eu faço milagre nessa cidade. Caralho. Eu faço milagre nessa cidade. É o Paulo, rapaz. É o Paulo, rapaz. É o Paulo, rapaz. Eu levantei o de futo. Caralho, você... Eu levantei o de futo. Eu levantei o de futo. É o Paulo, rapaz. É o Paulo, rapaz. E aí, caralho. Lembra esse é o milagre. É o Paulo milagroso, gente. É o Paulo milagroso. Lembra esse é o Paulo milagroso, gente. É o Paulo milagroso, gente. É o milagre. É o milagre. Caralho, tá vindo junto, Paulo. Eu vou atender a Larissa. Vou atender a Larissa. Matou. Vou atender. QSL, tô aí, não atender a Larissa. Ela tá com o meu procedimento grave aqui, tá? Precisa de QRR? QSL, não sei QRR. Não precisa de QRR. Eu tô chegando. Eu já tô chegando já. Eu tô há poucos minutos, tá? Tá certo. Fica tranquilo, gente. Fica tranquilo. Viva a medicina. Cheguei. Cheguei, gente. Que isso, mano? Quem que tá machucado aí, pessoal? Quem tá ferido aí? Ah, não. Vai te maluco. Quem tá ferido aí, gente? Eu tô, eu tô. Eu tô, mano. Eu recebi um chamado da Larissa, certo? Eu, é eu, é eu, é eu que eu tô. Larissa? Pessoal, começou de novo aquela situação um pouco quanto chata. O pessoal faz o chamado, chega no local, eles já pegaram o corpo. Mas sobrou algum? Só falar o nome aí que chega aqui e que vai pro galpão. Coloca pro galpão pra essa pessoa ter que pagar, tá? Qual o chamado? Eu me machuquei, você me atropelou. Doutor. Doutor, você atropelou geral. Me ajuda, me ajuda. Tô mal. Esse é o tal do mula. Doutor, não fala nada. Doutor, doutor. Doutor, não tá bem, não. Doutor, cabelo de Goku aí, ó. Do nada ele é corcunda, do nada ele não é corcunda. É tudo estranho, né? Se ele bobear, rouba os pneus da van dele ainda. Tô maluco. Tô maluco. A melhor ideia que tu me deu. Rouba o último ali, rouba o último. Rouba o último. Rouba o último. Esse aqui, esse aqui, ó. Perdão aí, gente. Nossa senhora. Uh, eu engasguei com saliva, velho. Fui lá tomar água correndo. Fica zoando com o negócio de saúde aí, ó. Não, 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 não. Ele tá de fuzil, ele tá de fuzil, ele tá de fuzil. 30 segundos pra botar o pneu de volta. E eu vi, tá? Eu vi, tá? Pega os pneus. Bota o pneu de volta aí. Eu não peguei pneu não, foi o dono da mecânica que pegou tudo ali, ó, o de cabelo azul. Cara, tinha um cara de fuzil aqui. Pessoal, coloca o pneu aí, pessoal, pra eu trabalhar, pessoal, emergência. O senhor viu quem é que tava de fuzil? Não, eu acabei de sair, eu fui tomar uma água ali, voltei agora, doutora. Fizeram um chamado de resgate, eu vim aqui ver o que é que tá acontecendo. Ah, sim, sim. Oxe, médico, tá marudo? Quem é que tava dando isso? O senhor tá de fuzil, rapaz? Eu tô de fuzil? Você me recebe, rapaz? Eu tenho CRM aqui, é um imbecil. Foi eles ali, cara. Que falou, ó. Vagabundo. Eu nunca precisei colocar a mão numa arma na minha vida, desde quando eu era criança, morava na roça, o meu pai ainda tinha uma espingarda, casou comigo. Foi eles ali, cara. Foi eles ali, ó, que falou que tu tava armado. Lá do outro lado, vai lá reclamar com eles, cara. Não, eu quero meu pneu de volta ali. Pode botar meu pneu de volta ali, que eu já tô estressado nessa mecânica já. Vai lá, vai lá. O doutor, a mecânica, coloca o pneu de volta ali pra mim, mas é certeza? Aproveitaram de um cidadão, aproveitaram de um cidadão em um momento, em um momento que eu tava... O que foi? Da medicina. O senhor tem como me apresentar o cartãozinho do seu de certificado. Carteira de trabalho ali, né? CRM, CRM. O pessoal me luta com a polícia aqui, tá duvidando que eu sou médico. Como eu posso provar? Ele tá pedindo o cartão. Como eu entrego o cartão pra esse otário aqui? Que isso? Faz um tratamento nele. Isso, tá chamando meu colega de otário. Tá fico olhando o GPS aí, que sua ambulância tem rastreador, pô. Aí, ó. Isso te prova que o Paulo é médico? Tá uma gracia agora, parece um ladrão de... O que você fez aqui, cara? Tá provado? Eu acho que agora estamos entendidos. Não, deixa eu ver aqui no meu GPS. Estamos entendidos. Com licença, que eu tenho mais o que fazer. Ó, falta dois pneus aqui, doutora. Ô, doutora, coloca o pneu pra mim, por gentileza. 1650 mais 500. 2.150. Pneu ali, hein? Coloca o pneu ali, se você mover o pneu, se você colocar o pneu de volta na minha bolacha! Opa, seu médico. Você vai colocar o pneu de volta na minha bolacha aqui, ó! Então, deve ter ser muito... Calma, calma, seu médico. Ele tem que afirmar. 905 a conta. 2.150. 2.150. Hum! Bora, bora, bora. O médico... Tem uma denúncia aí. Mas ele é médico mesmo, né? Já... Não, ele é médico. Ele tá em... Eu provo aqui agora que eu não tô com fuzil. Eu tenho um passado conturbado. E esses ignorantes que já tiveram um pequeno desentendimento comigo tão querendo armar pra mim porque viram que agora eu saí dessa vida e tô tentando uma vida digna como médico. Se eu sou médico, eu preenchi o catálogo, eu sei as provas, eu sei o procedimento. Agora, com licença, que eu tenho que trabalhar... Eu tenho que trabalhar! Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Com o nome da veia... Ele tá em estágio. A veia que vai do coração até a cabeça. Você sabe? Não, eu quero saber se o senhor sabe. Você sabe? Não, eu quero saber se o senhor sabe. Eu quero saber se você sabe. Não, eu quero saber se o senhor sabe. Eu sou polícia. Eu sou polícia. Eu sou polícia. Eu sou é trouxa. Eu sei. Caralho. Eu sou trouxa, eu sou trouxa. Eu sou. A horta, a horta. Vai, Bêta. Vai. Ah, não. Tá sabendo, tá sabendo. Ih, eu sei, não sou trouxa. Tá, e outra pergunta. Mas ele é médico mesmo. Com quantas semanas a grávida tem de gestação? Ah, isso é muito simples. Quarenta. Quarto normal. Quarenta semanas. Não, parabéns, parabéns. Nunca duvidei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo é a gestação de uma égua? O senhor não entende de animal? Agora eu vou falar. Quanto tem de gestação uma égua, você sabe? Eu, entendo de ano, eu não sou veterinária. A lei do doutor é veterinário, ele. Eu não sou veterinária. Pra você ver, a policial fez a prova, preenchendo todo o formulário, mas não sabe nem a história da própria mãe. Ô, sua mecânica, pode colocar o pneu ali, por gentileza, pra eu estar saindo daqui. Que isso? Eita, que isso? Que isso? Eita. Pode estar colocando o pneu ali? Coloca o pneu, você só vai buscar ele no estoque de pneu, tá bom? Nossa, que boyzinha. Ai, ai. Aí, trocou o pneu, graças a Deus. Vambora, vambora, vambora. Fala, Coringa. Fala, Dom. E aí, cara, como é que tá as coisas? Tá bom, mas que você tá pronto. Longa história. Cacetei um alimento e uma bebida aí que eu vou cair. Fala, você virou médico? Ai, longa história, Lequina, longa história. Isso daqui é coisa que eu não sei te explicar. Que a vida nos leva, mas tudo tem um propósito. E lá na frente, vocês vão entender. Ai, entendi. Coisa boa. Tô até preocupada agora, sabe? Como tá sendo isso agora pra médicos. Por quê? Pode falar que o índice de morte na cidade diminuiu drasticamente. Tô muito quieto, não. A gente acha que você morria, tá? Não, não, não. Isso, morre aí. Morre aí. Agora eu não sei se é porque eu parei de matar, é porque eu faço um atendimento bom. É. Ô, doutor. Você tem uma boa pergunta. Com licença, que eu tô indo lá, gente. O que tá acontecendo aí? Bye bye. Ô, vai matar. Ai, o que é isso, doutor? O caralho. Tira a aventura, tira a aventura, tira a aventura. Toma. Tá louco, sua polícia? Você tá louco, sua polícia? Eu tô atirando o pneu, pô. Tá atirando o pneu do médico, seu polícia? Você tá louco, rapaz? Maga... Médico por amor, gente. Médico por amor. Olha a ambulância, velho. Olha o resultado da ambulância. Que bom, Frei, caralho! Gente, que isso, velho. Que que é o paciente aí que tá passando mal, hein? Com licença. Garoto, você nunca vai sair. Você tem sua vida. Já tiraram a caixa? Já tiraram daqui? Já, já. Gente, vocês foram salvos por causa daquele treco ali, viu? Se não, vocês vêm pro ar. Vamos passar. É aí. Tchau, tchau.